Oi gente, estamos aqui na Volta de Cima, Passavô Pro, Passavô Pro, Passavô, há muito tempo esse riacho na região de Matibu, não é tão cheio assim por causa das fortes chuvas que aconteceu nos últimos dias, aqui fica próximo ao povoado de Volta de Cima, que fica a 18 quilômetros de Iambup, Passavô Pro, Iambupro, Gizinhete, aqui estava totalmente seco, totalmente seco estava aqui, agora está com essa grande quantidade de águas, que bom né, que a chuva, três dias de chuva, fez com que essas águas subissem um pouco e quase a nossa estrada não ia nem passar praticamente ninguém, nem ôndibus, nem caminhão, até nosso transporte, mas isso é bom, né, que as águas fazem bem a nossa região, que aqui é tão seco, e pelo estado de Iambupro, essa região é a região que menos chove no município de Iambupro, primeiro lugar aqui é a Baixagrade, é o lugar onde recebe um grande volume de água, ali no meio termo fica a cidade de Iambupro, e agora aqui é a região da Volta de Cima, portada distante da praia, do litoral, é o lugar onde menos chove, mas nos últimos dias foi o lugar que mais choveu, muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima!